Música Foi hoje apresentado na Igreja de Misericórdia de Torres Vedras o oitavo ciclo de órgão de Torres Vedras que terá lugar entre 14 de janeiro e 26 de março nesta mesma igreja. Com curadoria de Daniel Oliveira no programa temos três concertos o primeiro no dia 14 de janeiro, domingo, pelas 16 horas um concerto pela Paz de Monte Verde a Gerswain o segundo no dia 17 de fevereiro, sábado, pelas 21 horas Candleite Concerto, Paisagens Musicais de Louvar a Maria e no dia 24 de março, domingo, pelas 16 horas órgão, hindu, recital de órgão e canto. Pelo meio teremos ainda concertos à la carte nos dias 4, 11, 18 e 25 de março na mesma Igreja da Misericórdia e Música e Relaxamento Método Feldenkreis no dia 16 de março, pelas 10 horas no Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras. Mas vamos então assistir à apresentação feita por Daniel Oliveira o curador do evento por Carlos Reis, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras Ana Umbelino, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Torres Vedras bem assim como pela Presidente do Município, Laura Rodrigues. Com muito gosto sempre que vos recebo nesta nossa Santa Casa da Misericórdia e digamos, para o fim, vista que é, digamos, divulgar a cultura através do instrumento que existe nesta Santa Casa da Misericórdia que é o nosso órgão e que, digamos, com muito gosto que mais uma vez contribuímos para estas sessões de música. O Sr. Provedor, que realmente nos recebe aqui assim na sua casa e que põe a sua casa e põe este instrumento único aqui ao serviço da comunidade e, portanto, agradecemos muito naturalmente este apoio da Visericórdia de Torres Vedras para que possamos fazer esta nova edição, esta 8ª edição do Ciclo de Ordem que decorrerá exatamente aqui, neste espaço, neste espaço maravilhoso onde nos encontramos e onde entramos temos uma sensação imediata de paz e de beleza. E, portanto, muito obrigada pelo apoio e pela disponibilidade para que realmente possamos colaborar e que os nossos bons cidadãos possam usufruir deste espaço e do órgão que aqui existe e que, efetivamente, é uma situação única. Agradecer naturalmente ao Sr. Professor Daniel Oliveira pelo facto de, uma vez mais, ser o diretor artístico, impulsionador, mentor deste ciclo de órgão que, ao longo destas 8 edições, oito edições seguidas, tem realmente trazido até aqui a Igreja da Misericórdia e tem trazido para este tipo de música, efetivamente, diversas pessoas, diversos públicos que, antes, provavelmente, eram públicos que não tinham nunca contactado, exatamente, com esta música e que, simultaneamente, portanto, junta, tampo junta, outro tipo de artes também que vai cruzar, outro tipo de artes, como é habitual também neste ciclo de órgão, fazer o agradecimento às entidades que apoiam, para além da Santa Casa da Misericórdia e de Torres Vedras, temos o apoio do Patriarcado de Lisboa, das Paróquias de Torres Vedras, do Cultura de Canto, da Associação Cultural da Antena 2 e do Santuário de Fátima. E, portanto, a estas entidades também o nosso agradecimento pelo facto de estarem connosco na organização deste oitavo ciclo de órgão. Cumprimentar os senhores provedores da Santa Casa da Misericórdia e, uma vez mais, reforçar e reafirmar toda a estima que temos pelo facto de esta instituição cuidar também do seu património, como, de resto, esta igreja é testemunho. Acerca desta oitava edição do ciclo de órgão de Torres Vedras, gostaria apenas de sublinhar alguns aspectos. Primeiro dizer que, de facto, Torres Vedras tem, reúne, um conjunto de iniciativas de referência no domínio da música, que se complementam e que têm um efeito de alavancagem com benefícios muito. De facto, um conjunto de iniciativas que projetam uma marca artística e cultural muito forte, que liga Torres Vedras à música. Para tanto, naturalmente, também contribui todo o esforço que tem sido desenvolvido a nível do ensino, a nível da educação, quer em contexto formal, quer em contexto não formal. E, por isso, não posso deixar de referenciar a circunstância de termos um conservatório, de termos ensino artístico nas nossas escolas e de termos seis bandas filarmónicas com escolas acopladas, que, de facto, contribuem muito para toda esta vitalidade e para um ecossistema muito rico que existe ao nível da música em Torres Vedras. Relativamente a este ciclo de órgão, ele, no fundo, insere-se dentro de uma dinâmica e de uma lógica que adotamos a nível da Câmara Municipal e que se pode resumir a três palavras-chave. A primeira palavra é reconhecer, a segunda é imaginar e a terceira é concretizar. Eu diria que estas condições são, então, fundamentais para que nós possamos concretizar, ou seja, para que nós possamos, todos os anos, apresentar uma edição renovada do ciclo de órgão, que mantém uma matriz construída ao longo do tempo, a partir de todos estes contributos e deste pensamento partilhado, mas que todos os anos surpreende e que nos encanta. E, por isso, teremos oportunidade de ouvir o professor Daniel, enquanto diretor artístico deste ciclo de órgão, encantar-nos com as propostas que constam deste programa. Recentemente, com a vinda do Papa Francisco a Portugal, portanto, todos, 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 eu também gosto muito de salientar, e já salientava antes, do Papa Francisco se ter manifestado nas Jornadas Mundiais das Juventudes Realidades em Lisboa. E é isso mesmo, portanto, é um ciclo por todos e para todos. É, para mim, um lema, enquanto diretor artístico deste mesmo ciclo, não pensar num interesse próprio, fazer algo para interesse próprio, mas, de facto, é a nossa missão, enquanto direcção artística, pensar o que o outro vai querer. E esta palavra, por todos e para todos, é isso mesmo. É um festival que se constrói através do diálogo. O diálogo é uma base fundamental para a construção de um programa até. E este diálogo acontece muitas vezes de uma forma informal. Portanto, eu, não sendo torriense, sinto-me muito torriense. E, de facto, estou, enfim, muitas vezes entro num restaurante, vou passar na rua, e muitas vezes o comentário das pessoas, eu gostei muito deste conceito, mas poderemos fazer assim, podemos fazer desta maneira ou daquela. E há uma construção realmente coletiva também, ao escutando o próprio público, que já se vai habituando, que já se vai fidelizando, digamos assim, ao próprio ciclo de órgão de Torres Vedras, e que num diálogo muitas vezes informal surgem também as próprias ideias, a própria imaginação, uma palavra que já foi aqui referida, também surge neste contexto completamente informal, às vezes a meio do almoço e acaba por haver uma ideia. Portanto, não é um festival que eu queria por catálogo, é algo muito pensado e é um pouco como uma arquitetura. Portanto, muitas vezes não sai nada, portanto, eu não consigo imaginar absolutamente nada, e digo que hoje não vale a pena, mas muitas vezes procura-se a mesma auscultação do próprio público e também valorizar o público no seu sentido mais democrático, portanto, nas próprias escolhas que também o público também faz. Potenciando este mesmo instrumento, este mesmo espaço, a programação deste ano assenta em três grandes concertos, um em Janeiro, outro em Fevereiro, outro em Março, e depois os concertos à La Carte, e teremos também uma atividade de dia pedagógica, de meditação, de relaxamento, que será também ela uma atividade para as famílias, portanto, para quem quiser vir, onde a música de órgão será a música de fundo, e será o pano de fundo dessa mesma atividade, e que irá permitir, portanto, uma experiência de grupo, juntando também a física, portanto, a parte corporal, portanto, mente, corpo e música. Portanto, será através de uma formadora, portanto, Filipe Marcelino Icaro, exatamente especialista neste efeito terapêutico através da música, portanto, digamos que é uma espécie de sessão de música ou terapia, mas com, exatamente, música de órgão, que é também, que eu convidaria todos a participarem, e que será no CAC. Portanto, será a única atividade que não será na Igreja da Misericórdia, mas no Centro de Artes e Criatividade, obviamente tendo em conta também o espaço e o próprio conceito da atividade. Começando pelo primeiro concerto, começaremos, então, a 14 de janeiro, portanto, este próximo domingo, com o concerto Pela Paz. Vamos começar com o primeiro barroco, portanto, o grande Monteverdi será aqui contemplado, e terminaremos em Gershwin, obviamente adaptado ao espaço em que nos encontramos. Mas será uma realidade que junta vários estilos, várias cores, digamos assim, musicais, num só mesmo momento. Portanto, temos, então, o concerto Pela Paz, também para sensibilizar o público e dar a conhecer, obviamente, um repertório que vai desde o primeiro barroco até George Gershwin. Será com Duncan Fox no violone, portanto, um instrumento antigo, que se irá associar ao órgão Bento Fontanes, daqui da Igreja da Misericórdia, e a cantora polaca Patrícia Gabriel. Portanto, este concerto será, então, dia 14 de janeiro, às 16h, aqui na Igreja da Misericórdia. Teremos, depois, dia 17 de fevereiro, um interessante concerto também, e este, que será um concerto à luz das velas, um concerto meditativo, já estamos a entrar no Templo da Corezma, portanto, no Templo, ele próprio, de meditação, perante a Igreja, e em que teremos, claramente, um intercâmbio, portanto, esta criação de uma rede, também já que vi aqui falada, essa palavra também foi salientada e com muita importância. Vamos ter, realmente, o organista do Papa. Vamos ter o organista do Vaticano, o principal da Basílica de São Pedro, em Roma, a tocar em Torres Vedras, portanto, será no dia 17 de fevereiro, às 21h, e que irá fazer esta ligação entre o Vaticano e Torres Vedras, portanto, e o Vaticano e Portugal. Portanto, Roma e Torres Vedras vão estar aqui num diálogo muito interessante, portanto, porque teremos, então, este músico, portanto, o organista Iosepso Leicol, organista do Vaticano, em Torres Vedras, e teremos também, nesse mesmo concerto, um grupo de Corrientes, portanto, a Câmara Tinha, portanto, o Coro Infanto ao Jornil de Torres Vedras, dirigido pelo Jorge Leiria, o Mestre Jorge Leiria, e esse mesmo concerto é, de facto, organizado em rede, em parceria com o Santuário de Fátima, que organizou, digamos assim, esta vinda também do próprio organista a Portugal, que fará o concerto no dia 17, à noite, em Torres Vedras, e no dia 18 estará no Santuário de Fátima para um concerto na Basílica de Nosso Senhor do Rosário, ao grande órgão Machioli, um órgão muito diferente deste, um órgão já moderno, extremamente grande, e que fará o segundo concerto. Portanto, virá a Portugal para dois concertos e depois regressará aos seus serviços no Vaticano. Por fim, teremos o terceiro, último e grande concerto do ciclo, que será a 24 de Março, também com duas referências, aqui valorizando como nacional, portanto, as referências nacionais. o professor António Duarte, portanto, um professor no concerto nacional de Lisboa e organista da Sede Lisboa, e a professora Ana Paula Russo, uma cantora também subejamente conhecida e também já com um certo clube turmense e com um grande amor por todos os verbos. Posso dizer que quando a convidei para este concerto, só que o facto de ser em Torres Vedras é onde ficou completamente fascinada com a ideia e disse logo, bom, mesmo tenho alguma coisa, se calhar vou desmarcar, porque estou jogada para mim mesmo especial e vou querer mesmo estar neste ciclo. Portanto, são dois músicas que tocam também muito em conjunto, que fazem parte de uma geração de ouro de músicos portugueses, com uma maturidade e com uma referência artística de facto extremamente elevada e terminaremos de facto em grande com músicos portugueses, como não poderia deixar de ser. Portanto, depois teremos então os pequenos concertos à La Carte, que são concertos da Lago Almoço, todas as finas-feiras durante o mês de Março e será ao 1º quarto. Portanto, há uma hora, enfim, é um momento de fechar as lojas, enfim, de saírem dos espaços e ao 1º quarto começamos então aqui o concerto. Portanto, ao 1º quarto é também uma hora que fomos estudando, tendo em conta a rotina da própria cidade, que começou a haver essa procura e passamos então para as 13h15, como uma hora de começo dos concertos à La Carte. Todos os concertos são de entrada livre, isto é um aspecto também importante de salientar, tendo em conta a rotação do espaço, serão todos comentados com uma linguagem bastante acessível e convidamos realmente todos a estarem presentes nestes três grandes concertos, no fim da La Carte e também, obviamente, na sessão de música e relaxamento. Guia do Oeste, o Guia da Nossa Terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura, de forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação, disponível ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste, basta procurar e com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste. . . Obrigado.